Olá, pessoal! Bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos a mais uma notícia de famosos? Olá, pessoal! Bom dia! Bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Luciano Camargo passou pela casa dos pais e como é bom ficar junto com a mãe, né, gente? Aí ele legendou assim com a comidinha ali da Dona Helena, dizendo, aí você chega e ela está esperando com essa comidinha dessa aí. Olha, curtir a mãe é tudo de bom, né? Tirou foto com o pai dizendo, pai, fica aí, vou fotografar o senhor. E ele sempre bem brincalhão respondeu, pergunta pro povo se eu estou bonito. Tá aí, né, gente? Seu Francisco aí sempre de bem com a vida, né? Mesmo na idade que ele está aí com os filhos, né, que agora fica mais perto ainda do senhor Francisco, que ele está meio dodói, né? E aí, gente, Luciano, ele é sempre bem romântico nas redes sociais. A Flávia Camargo está viajando pelos Estados Unidos, passando férias com a família e com as filhas, né? E o Luciano agora, depois dos shows aqui no Brasil, ele pôde estar indo para os Estados Unidos lá e ficar junto com a família. Ele pôde ir junto, ele conseguiu ir agora. Ele postou essa foto aí dizendo, bom dia, indo matar a saudade de tudo que me faz bem. Ele está lá indo para os Estados Unidos encontrar nesse final de férias a esposa, a sogra, o sogro, cunhadas e também as filhas lá nos Estados Unidos. Enquanto isso, Flávia na Disney, veja imagens dela aí curtindo as férias com a família. Ela postou vários momentos no seu Instagram, os passeios ali pela Flórida, pelos parques, né? E hoje ela postou, gente, essa foto, enfim, Luciano chegou lá, né, para ficar com a família. Esse resto aí de férias e legendou assim, ele chegou, meu amor, agora sim, bora namorar. Quando um homem honra uma mulher, a distância só deixa mais a saudade. A única preocupação é contar os dias para o reencontro. Te amo para sempre. Tá aí, gente, enfim, ele conseguiu conciliar o tempo aqui que ele não tá tendo show e foi passar ali uns dias com a família lá na Flórida. Indo na viagem lá para os Estados Unidos, ele postou esses dias ontem no Instagram dele que Deus está em tudo que ele vê. E colocou ali o emoji de amém. Ok, gente? Bye, bye e até meu próximo vídeo.